Vamos dar continuidade aqui, episódio 3, Mutantes na Broadway, ok! Ah, isso aqui é muito Cadillac de dinossauro, galera! Capitão Comando também, né? Bora lá, amigo! Olha lá, você cai rolando, se você tomar um golpe e apertar o botão de rolar, você volta rolando. Isso é bem legal! Eita! É o contrário, pai, como é que é isso aqui? Ah, os motokas! Hum, verdade, esse combo aqui, ó! Eita, peraí, e agora? Vai ter que bater no carro? Nem! Será? Dá pergunto! Aí sim, cara! Ó, o game é muito legal, ó! Gira! Ó, os motokas chegando! Cachorro louco! Supremo vindo de moto aqui, ó! Milhão! Muito nego, velho! O ruim é que não tem golpe do ar! Vamos usar esse daqui! É bom! Sai daí! Aí sim, vambora! Se eu morrer com o Michelangelo aqui, galera, eu vou trocar pra outro personagem. Vou pegar, acho que o Leonardo. Aí sim! Nossa senhora, arregaçou! Vai, filha! Arrega geral! 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 Toma! Toma! Sazinha! Alabanga! Cara, sinceramente eu gostei bastante do jogo. Bem legal! Esmaga a tartaruga! Caminho é um monstro devorador de tartaruga. Claro que o jogo deve ser bem interessante jogando de duas, três ou até quatro pessoas. Apesar que dá pra você jogar com seis pessoas, galera. Sabe o que é isso? Seis amigos jogando isso aqui deve ser muito legal, velho. Isso é uma bagunça danada. E colocar num nível mais difícil também, né? Porque realmente é bem legal o game, cara. Arrebenta, 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 arrebenta. Eu quero entender como é que faz pra mim poder usar a barra de poder nível 3. Eu ainda não sei. Só sei usar a barra nível 1. Não, safado. Ah, pegou ainda? Que mentira! GG! Esmaga a tartaruga. Episódio 3 completo, total de acertos. Eu não fiz os desafios, obviamente, né? Vamos jogando por enquanto. E o destruidor. Mas jogar com seis amigos deve ser muito interessante. Deve ser, tipo, muito legal, cara. Pra poder jogar seis negros tudo junto. Divertindo pra caramba. Bora! Vamos lá. Levando aqui o furgão, né? Episódio 4. Arrebentando no zoológico. Lá no Central Park. Tá tudo rolando a treta em Nova York. Olha lá. Apanharam. GG. Cara, já cheguei apanhando já, velho. Desafios, vamos ver. Terminar a fase sem agarrar mais cinco vezes. Não leve dano mais de quatro vezes em obstáculos. Derrote três soldados de pé usando sacodes. Qual o sacode? Desafio especial. Ah, jogar na tela é muito louco, olha. Ah, barra nível dois. Agora a minha barra, a gente não tá nível 2 Será que isso aqui é sacode? Vamos ver se esses golpes Indias novos aqui Novo desbloqueado Novo movimento desbloqueado Ah, agora ela tá nível 2 Ah, tá Vamos ver como é que é Isso aí, é a mesma coisa Eu gostaria que eu estivesse em casa O que é isso? Vai me ajudar? Sai! E aí E aí Tá saindo mídia do bueiro aqui pra caralho Ah, tentei rebater a flecha e não consegui Não consegui de novo Quero rebater a flecha, vamos ver se vai dar Ah, deu Vem cá, pombinho Macaquito Sai, safado Quem yourself Hã? O que é isso? se o macaco atingiu no lugar. Atenção! Bora Vou fazer essa fase aqui E vou ver se dá pra trocar de personagem, galera A gente testar mais um personagem Ui, isso tem especial sem querer Isso, chorando ali Você vai pegar os corpos, parceiros e cranqueiros Vambora Aí são dois HP Bacete Olha, o bicho bate, hein Um já foi Caiu no buraco Nem vi um buraco aqui GG, cara Mais um pro saco, velho Aí sim, velho É, eu não fiz todos os desafios Porque estão aqui jogando pra se divertir Mas mais um capítulo legal Mais um capítulo bacana E tô gostando desse joguinho Que me lembra a época nostálgica dos fliperamas Quando eu era bem pequenininho Que eu ia pro fliperama Olha lá, eu não lembro que porra é essa daí Que tá caindo ali na uma cabecinha Ok E é isso aí, galera Vamos dar uma pausazinha aqui Vejo todo mundo nos próximos episódios aqui De Tartaruga Ninjas E tamo junto Até a próxima, valeu e tchau